Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou colocar dois Prisces, um na língua e um no nariz Espero que vocês gostem, quando chega lá eu mostro melhor Já deixam um like, porque depois eu não sei se eu vou estar conseguindo falar Me sigam no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo E vamos nessa! Música Música Gente, se eu chorar vocês estão ligando Galera, galera desse canal, vocês vão perder Passar uma vergonha Eu chorando aqui Cara, se essa menina, se essa menina chorar Ai, eu vou rir nesse vídeo Fora o estômago que ela ganha Não é pra falar Ai, ai Essa luz aqui mostra muito bem a perfeição Nossa A luz da verdade Ai, meu Deus Coloca primeiro o que dói mais ou o que dói menos? Eu vou colocar o que dói da língua primeiro Aí depois ela ia sair da condição e falar que ela estava um pouquinho suspensa Ai, gente, é o pior primeiro Porque o do nariz é tão caputinho Aqui está tendo uma preparação Bambuinho Um make-up, tá? De como colocar o seu pulso Agora desce Isso Tinha um ninho assim, tá? Amor Amor Solta o celular E você clica na mão do amor Ai, você clica na mão do amor É só fazer uma cassata. Bora lá? Relaxa bem, tá? Pronto, já foi. É só passar já. Ai. Prontinho. Vem cá, eu vou pôr agora. Prontinho, galera. Estou aí. O piercing na língua da Letícia. Levanta a língua. Desce. Pode tirar o papel. Você nem sabe o que pareceu aqui no vídeo. Mostra a língua de novo. Olha aí, Liliana. Olha lá. Olha lá. Bate uma... É, levanta. Levanta. Olha lá. Vai, vai ser uma cobrinha. Vai ser uma cobrinha. Show de bola. E aí? Deu de boa? Tô bem dormindo. Tô dormindo por causa do anestésico, né? Mas a anestesia ajudou bastante. Não doeu tanto. Ó, gente. A gente usa anestesia. Que forte, viu? Venham aqui. Porque é bem melhor. Porque quando eu furei, já tive esse piercing. E furei sem anestesia. E doeu dez vezes mais. Agora vamos pular o nariz. Vamos pular o nariz? Uhum. Tá. Tô poligosa pra ver. Ah, agora eu não sei. Do lado. O lado que parece mais na foto. Qual o lado que você gosta mais da foto? Ah, não sei. É, deixa eu ver. Eu tiro foto. Então esse lado. Direito. Geralmente assim. A gente tira foto. Ela adormecida. Porque... Nossa, nem tô sentindo a dor. Tá uma marcaçãozinha. Aí mesmo? É isso. Amei, amei. Depois eu vou pôr foto do que eu tinha antes. E era bem menorzinho. Por isso que rasgou. Aí eu furei de novo depois. Gente, eu amei. Aqui é Curitiba, né? Terra das quatro estações do dia só. Aqui é de São Paulo. Sinto muito, mas só se viajar pra vir aqui colocar. Mas quem é de Curitiba é aqui na São José. Em frente... Não. É, na rua São José. Na rua São José, em frente à farmácia São José. Tem barbearia, que meu namorado trabalha aqui. Aí tem tatuagem, piercing. E quem for de São Paulo também, é só entrar no Instagram, tatuclinicepba, que ele vai estar mês que vem lá em São Paulo. É, quem quiser dá pra fazer. Tá tatuando lá no... Nossa, adormeceu até o lábio de baixo. Então, a gente tem que ficar bem. Bem, mamãe. Pra não sofrer mesmo. Nossa, eu achei que ele ia pegar só em volta. Quando entrasse dentro, eu ia sentir mais... Eu senti assim passando Mas não foi aquela dor Nossa Galera, a gente perfurou a língua Tá aqui Agora a gente vai fazer uma perfuração rápida De nariz Essa é bem rapidinha Não dá tempo nem de doer É muito rapidinha Pronto A lagriminha nos olhos é natural Tem que ter Prontinho Agora é só tirar o cateto Aí escorreu tudo Essa não tem como Só higienizar Esse foi mais ardido Mas a dor também não é nada Que não dê pra suportar O nariz geralmente sangra um pouquinho Porque pega alguns vasinhos Mas é bem rapidinho Vai ser uma coisinha dentro do nariz Depois é costume Lembrando que eu faço perfurações com o sistema freehand Então o risco de contaminação é muito baixo Particamente zero Não uso pinça São todos diretos no cateto E perfurações no free não tem o risco de contaminação cruzada Então é uma técnica que eu desenvolvi Vários profissionais hoje trabalham nessa técnica E eu trabalho com ela também Tá bom? Só estamos terminando a higienização A perfuração levou menos de segundos Trinta segundos Bem rapidinho Vai Dois peixes Gente Quem for colocar o perfeito no nariz A primeira vez que fura Tem que foi esse daqui Eu coloquei a argolinha E deu problema Porque a parte que elas se encontram Ficou dentro do furo Como não estava se castilizado Ah, não estou conseguindo falar Como não estava se castilizado Aí eu tive que arrancar o perfeito Então eu perdi a perfuração Então é bem melhor colocar essa Depois que cicatrizar você coloca a argolinha Beleza? Dois peixes então Tato clínico Bom galera Cerramos então mais dois peixes aqui Transversal na língua E pedrinha no nariz Tá bom? A gente sempre recomenda a pedrinha para iniciar E esse é um peixe novo Está agora na moda Transversal na língua E a gente está fazendo também agora O industrial transversal Pegando tragos E saindo aqui no lóbulo Tá? É... Novidade também Tá bom? A Tatu Clinic Tatuagem Piercing Barbearia Cabeleireiro Masculino Feminino Está na rua Cicliano Barata de Almeida Número 31 Aqui no bairro Novo No sítio cercado Em Curitiba Tá bom? Grande abraço a todos E esperamos vocês aí Gente, eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo Quem quiser é só entrar lá Então é isso Tchau e um beijo